30 segundos para a liberação das tropas. Chegue um pouco mais perto. Tropas liberadas. E lá vamos nós. Boa! Pode ir atrás de você. Vamos, 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 vamos! Vamos, vamos, vamos. 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 Agora você me vê, agora não vê mais Não vê mais Vamos! Vamos! Neutralizado! Vamos! 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 Agora você me vê! Agora não vê mais! Vamos! Vamos, vamos! 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 ... ... ... ... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.